Oi, estrelinhas! Como prometido, a gente veio passar a noite aqui na Lagoa do Condomínio E olha só, a gente tá bem perto da mata, da área de preservação Porque é dali que os bichos fêm E a gente quer ver eles saindo, né gente? Por isso que a gente ficou aqui bem pertinho, então olha só E estrelinhas, pra quem não tá entendendo nada Porque que eu tô com essa cara de choro Que no outro vídeo, foi um bicho em mim E eu não tive reação na hora Eu só fiquei chocada, paralisada e comecei a chorar E se vocês não viram aquele vídeo É só vocês irem lá e assistirem, viu estrelinhas? Olha só, bem perto da mata, né? O bicho sai daqui, ó Área de preservação bem aqui, gente Não é pra ultrapassar, então a gente ficou aqui, ó Bem pertinho E aqui é a cesta de piquenique, olha E vocês estão pensando, né? A gente vai fazer piquenique aqui Vocês vão sentar na crema, não? A gente vai ser uma toalhinha, né gente? A toalhinha tá aqui, olha E vai ser super legal, gente Comida, água E gente, aqui os bichos que podem sair É o tamanduá bandeira E umas iguanas bem gigantes, né gente? A gente tem muito medo Isso que a gente já viu, né Duda? Porque pode ter outros tipos de animais Cobra Verdade, gente Pode ter cobra Caranguejeira Pode ter tudo, gente Caranguejeira é tipo uma aranha taranga Bem grande, gente Mas então vamos lá Agora a gente vai forrar aqui nossa toalhinha E já deixem o seu like Então já deixa aí Confere aqui embaixo Se você já deixou seu like Então vamos começar forrando aqui E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque um piquenique aqui Vai ajudar A gente vai passar a noite inteira, né Clara? Sim, gente A gente vai ter que dormir na toalha Tudo assim Aqui a toalhinha, olha gente Já deixa o like, por favor Quer ajuda? Sim, quero Olha gente E compartilha esse vídeo com seus amigos Isso aí, olha só estrelinhas Aqui a toalha Pega ele certo, Clara Não, eu tô tentando Aí, olha só A gente vai me forrar Tira tua cestinha toda Aqui, ó Um, dois, três Ah E o papai tá aqui, ó Só na iluminação Só na iluminação É Olha, gente Aqui a toalha Tá normal, por enquanto Olha que delícia, gente Temos água, né? Água, se precisar E comida, né, gente? Aqui a gente tem Bolachinha Olha só que delícia Tem bolacha aqui, olha Sim A gente vai mostrar O que a gente trouxe pra comer Tá bom, gente? Aí a gente trouxe umas frutas, olha Bananas Duas bananas, né, gente? Porque Porque vai que eu quero comer E a fruta também Ou uma quer comer duas, né, gente? Maçãs bem pequenininhas Olha que legal Tem também Tem várias frutas, né, gente? Tem mais maçã Tem biscoito, olha só Biscoito, ó Verdade, ó Bolacha, biscoito Agora tu faz, né? Outra maçã Só que maçã verde Gente, eu amo maçã verde Eu também, eu acho que eu vou comer E aqui uma pera Duas peras, gente E uma aguinha E trouxemos também Essa senhora lanterna Eu sou senhora lanterna E agora a gente vai comer, né, gente? E o nosso protetor, né? Que não sei se ele vai conseguir Muita coisa Porque ele tá meio travado Da coluna, né? É, gente Mas é bom que faz uma caminhadinha, né, amor? E olha só, gente Então agora tem frutas Tem tudo pra gente comer Aqui a água também Então acho que tá tranquilo, né? Agora a gente tem que esperar Pra sair os bichos também, né, gente? Sim, gente Olha isso Se sair Tem um lago aí dentro Tipo riozinho Se sair Bastante mata Olha só Durante o dia Às vezes a gente vê alguns animais Olha lá Vocês viram no outro vídeo, né? Que um animal pulou na clara Um animal não Um bicho É, gente Um animal Sabemos qual É, tudo bem, né, gente? Então agora a gente vai comer Tudo certo? Acho que eu vou comer Nossa, mal chegou Já vai comer? Você veio aqui pra prestar atenção nos animais Encontrar animais Ou pra comer? Eu acho que tudo que a gente faz A gente tem que comer, né, gente? E, gente, olha só Quero mostrar pra vocês Olha só Aqui tem um lago Olha isso Bem grandão E pra lá que a gente vai pra nossa casa Ali assim, ali por trás da mata Olha isso Filhas, tem um pé de goiaba ali Vamos ver se tem goiaba? Vamos lá Olha só Vamos deixar o nosso quarto aqui montado É Depois a gente mostra como que a gente vai dormir Porque tem comida melhor Será que quando a gente montar Ainda vai estar as comidas aqui? Sim Tomara, né? Que o bicho não pegue Vamos lá, gente Ali tem uma goiabeira Nossa, a próxima vez que a gente vir A gente pode trazer Algum alimento específico Pra atrair o animal Verdade, gente Imagina Mas eu acho que não vai poder alimentar os animais É, gente Porque a gente tem que preservar muito E o nosso condomínio aqui Eles preservam muito a natureza Eles se preocupam muito com reciclagem Com tudo, assim Com economia de água Tudo, gente É um lugar muito gostoso de viver Olha a Clara Vai procurar goiaba Olha aqui É um pé de goiaba Tem muitas frutíferas Olha lá uma goiabinha Bem pequenininha, gente Elas ainda estão nascendo Olha lá Olha atrás Elas ainda estão nascendo Mostra ali, Clara Que eu não estou vendo Aqui, ó Elas ainda estão nascendo Nossa, aquela ali está boa, Duda Pode pegar ela ali Essa aqui? Deixa eu pegar aqui, Duda Cuidado, cobrinha Olha ali, a Clara É bem grande, mãe Gente Tem muitas frutíferas Então a gente consegue encontrar cajá, goiaba Estou com medo de ir lá Vai que tem uma cobrinha Não, vocês que tem que ir Não é o papai, não Está aí, essa é minha Gente, essa goiaba é diferente daquelas compradas Ela é bem doce Bem gostosa, gente E bem pequenininha O que é isso? Essa aqui Não está tão pequena Está bom Não sei o que é isso Deixa eu ver Acho que é um machucadinho na goiaba Ui, quase que eu escorregue Vou mostrar, gente Quase que eu escorregue Escorregue Cadê, amor? Tem uma baiazinha lá Lá no meio Ô, meu Deus Eu não vou ter coragem de lá Não estou vendo Também não estou vendo, não Aqui, olha Espera aí Deixa eu cair aqui Aqui, olha Aqui, olha Mas ela está meio verde A da Clara está mais amarelinha Será que vai ter Procurem mais Goiaba para mim? Olha aqui Uma peira Procura ali, amor Peira não, goiaba, né, gente? Amor, você podia ter trazido algum travesseiro, né? Verdade Verdade Vai ter que dormir com a cabeça no chão Olha aqui Tem uma ali que... Olha lá, a Clara achou A Clara achou Vamos lá Vamos lá ver, gente Tem muitas frutíferas aqui no condomínio Coisa? Um pedacinho da galha Amor, eu queria tanto uma Porque é tão gostosa essa goiaba É diferente, gente Gente, a Clara achou uma grande Olha E tem o Dário Tira aí Porque eu... Agora a sua vez que tirar Caiu um calhinho Mas tá, né? Ai, olha O meu também tem esse pretinho Mas é normal Gente, a gente tem que voltar lá Senão vem um bicho Pega nosso alimento E corre É, gente Não importa, gente Olha ele no meio Deixa a mamãe ver Não importa Amor, só que eu tenho medo de colocar a mão Mas tem uma bem boa ali Cadê? Eu peco? Olha lá Essa aqui? Por baixo Ela tá amarelinha Veja qual que é Pode vir, mamãe Não tem nada aqui não Não, amor Tá pequenininha Não, deixa ela ir pra frente Não, a gente encontra outro Pelo menos a gente tem duas Se a mamãe e o papai quiserem comer com a gente A gente divide Duda, você já pensou Se a gente volta lá E tá comidas, bananas As frutas Mãe, aí eu vou Isso é muito legal Não é? É com a comida específica Que eu vou matar Olha só Pra cá, gente Que vai pra nossa casa Olha Daí sai aqui Na pista Olha isso Ai, que noite divertida A gente podia arrumar um lugar Um lugar que a gente pudesse montar algumas redes Fazer uma fogueira Acampar, né amor? Olha que essa, mamãe O que vocês acham da gente fazer um acampamento? De verdade Vamos provar Olha essa Será que serve? Serve Gente, tô amando essa noite Pegando goiabinha Comendo Andando Tem um pé de cajá Muito gostoso aqui no condomínio Que ele é bem pequenininho Menor que a Duda E tem muito cajá Às vezes a gente encontra Tem uns pezinhos de limão Claro, meu irmão Imagina um cajá maior que eu Não tem como, né? Um pé de cajá Menor que você Com muitos cajás E não sei se vocês conhecem Uma fruta chamada cajamanga E a gente também Eu não conhecia Tem um pézinho de limão Também bem pequenininho Que dá os limõezinhos Limõezinhos Tem alguém gritando Limãozinhos, limõezinhos Sei lá Limões Limões Olha, experiência pra mim Peguei umas três goiabas Tá aí, eu não vou ganhar nenhuma Porque banana Porque banana Amor, banana tem duas Pra Duda e pra Clara Maçã tem duas Pera tem duas Goiaba tem duas Maçã tem quatro Porque tem as pequenas E tem as fortes Gente, aqui em Rondônia A natureza é É linda Gente É muito mais E parece que aqui tem mais natureza Que lá em Curitiba E gente, eu duvido Que se a gente tivesse em Curitiba agora Vocês iam estar vendo esse vídeo Pois é E gente, muita gente pensa assim Ai, Rondônia O fim do mundo Tem gente que fala mal de Rondônia Mas aqui Tão bom, gente É muito bom Todos os anos a gente já vinha pra capacear E a gente não tinha vontade De voltar embora, né? E agora a gente mora aqui Tem o calor? Tem Mas a nossa casa tem ar-condicionado na casa inteira É tipo, o calor é bom pra gente Bom Sim Porque lá no frio a gente era impossibilitado de interlaçar Gente Sempre me falam Quer dizer, também eu sei, né gente Que no frio dá vontade de você só ficar deitado Tomando um chocolatinho quente, né? Esses dois dias Comendo uma pipoquinha Sedentarismo E aqui em Rondônia, gente A gente aprendeu a fazer tanta coisa Eu aprendi a arcar assim pra trás Muita coisa A gente faz caminhada A gente anda de bicicleta Parece que você A gente passeia mais A gente já levanta da cama com disposição E aqui parece que você acorda vivendo Acorda vivendo? Sim Você acordava querendo uma pipoquinha, chocolatinho quente Só queria comer lá Lá em Curitiba você nem acordava Gente Você acordava e dormia, né? Gente, pelo amor de Deus Lá em Curitiba não dá vontade de fazer nada Dá vontade de acordar Ai, já acordar comendo pipoca e chocolate quente Tudo que não é saudável Não, lá o nosso lazer Quando a gente tinha um tempo Final de semana, feriado Ai, vamos dormir E assistir filme, né? É Aqui não Aqui a gente não consegue assistir filme Porque a gente só quer Tipo, fazer as coisas Passear Viver E aqui a gente tem mais tempo pras coisas Porque o dia dura mais, né? É porque aqui é um dia Uma hora a menos A menos? É, a menos A menos que lá Que, ou seja, acaba sendo uma mais Porque quando aqui é cinco da tarde Lá em São Paulo No Curitiba já são seis É Então demora pra o dia ir embora E gente, a Duda aprendeu o arcazinho pra trás Por quê? Por causa do tempo É Olha aí, Duda Vai Que eu quero fazer Fazer agora? Vai Vem cá Ó, que aí você vai Tem tempo de sobra agora, né, Duda? Tempo de sobra pra fazer tudo Daí a goiaba que eu seguro Pode fazer aí mesmo Na grama? Será que ela não vai assustar com a mão? O quê? Na cama? Olha isso Volta Quase não volta É, gente Você consegue, Clara? A Clara falou de treinar isso Agora ela tá treinando outras coisas Ela tá treinando outro tipo de coisa Aqui não é grama, Clara Porque Ah, mas assim é fácil, né? Assim é fácil É fácil, mas eu não faço É fácil, mas eu também não consigo Então, gente Vamos pro nosso piquenite Será que não tá faltando nada, não? Depois que passar tudo essa pandemia A gente pode ir em vários lugares aqui em Rondônia Mostrar como a natureza é forte Aqui é muito legal Tem tanto lugar legal Agora a gente tem mais uma fruta Aí a gente faz uma série Marias na estrada É, gente É verdade, amor Nossa Mas, amor, ao ar livre a gente já pode A gente não pode fazer aglomeração Mas a gente já pode ir a alguns lugares assim de natureza Quem gostou da ideia já vai no Instagram E comenta lá Eu quero Marias na estrada Estrelinhas, assim É... O que que eu ia falar? Que já conseguimos uma fruta Era outra coisa, mas tudo bem Isso também Conseguimos outra fruta Papai, e o cajá que tá com você? É o quê? Cajá? Não A goiaba A goiaba Olha, gente Duas goiabinhas a mais Marias, o que vocês acham agora Da gente fazer silêncio E ver os animais E ficar aqui só esperando Então a gente comenta Olhando os animais Sim, pode sentar, amor Senta lá também Vamos sentar e deixar o celular filmando Pra gente ver se vem algum bicho Escuta alguma coisa na mata Né? Eu já vou comer o meu Tô limpando aqui, né? Então tá, então senta, amor Eu vou sentar Vem Se você tem medo De assombração Se você nem sabe O que é real ou ilusão Se você tem medo No seu coração Se você tem medo Preste, por favor, muita atenção E não, não, não Tenha medo, não Olhe no espelho E veja refletindo um campeão Que não tem medo, não Que é forte e corajoso Que tem Deus No seu coração Pode confiar Segurando as nossas mãos Tudo não passou De uma grande confusão Deixa eu te falar Tudo sobre assombração Tudo não passou De uma grande invenção Então quer dizer que eu não preciso ter medo dos monstros da televisão? Mas é claro que não, né? Vocês só precisam confiar em Deus Tudo bem, eu confio Já que nós não temos mais medo E temos fé em Deus O que vocês acham da gente dizer todos os monstros que nós não temos medo? Mas é sério que você contasse que elas nascem uma verruga? Desde quando eu era pequena escutei isso Que nasce uma verruga Mas eu já apontei E não nasceu Você contou? Eu já apontei Ué, mas se contar Não é se contar? Não, é se apontar Se você fazer assim com o dedo pra ela Assim Pode ser que nasça uma verruga Mas Uma berruga? Uma berruga Mas assim Verruga Verruga? 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 É, então Mas Vamos testar? Testa, é claro É, eu tô com medo Não, mas Isso que, Duda Se apontar o dedo Nasce uma verruga Cada vez que você apontar Nasce uma verruga Mas aonde? Mas se você Qualquer lugar do seu corpo Olha, então Porque então Deu certo mesmo Porque uma Nasceu na minha barriga Deu certo E eu tinha uma verruginha no braço Você lembra, papai? Eu lembro Ah, tem que passar uma pomatinha Pra tirar Por que você me tirou Essa sopa rica? Gente, a madrugada É tão fantástico Escuta o silêncio Olha É verdade E conversando ainda Fica bom? É Muito bom Que gostoso Eu quero vir pra cá mais vezes Eu também É E mesmo que nós Não encontramos nenhum bicho Foi legal Esse momento Conversando, né? Eu quero voltar aqui Foi, gente Muito bom Já tá quase amanhecendo o dia E acho que a gente Não precisa ficar mais Eu acho que já tá Eu acho que já Se tivesse que aparecer Algum animal Já tinha aparecido, né? Verdade É E aí A gente dormir de verdade Não dormimos Mas passamos a noite inteira, né? É Porque já tá Presta esse amanhecer Então, o que vocês acham De a gente dar o tchau? Não dá nem pra ver Que tá amanhecendo Porque as luzes aqui São verdes, né? Gente, olha só Deixa eu falar uma coisinha Aproveitem Se um dia vocês acordarem Ou ficar acordados de madrugada Aproveitem o silêncio Pra falar com Deus É É muito importante isso Façam a oração de vocês E tenha muita fé em Deus Porque Deus Que construiu tudo isso aqui É por causa dele Que a gente tá aqui Sim, Deus é maravilhoso Então sempre vamos louvar, né? Então sentem-se Pra gente dar tchau pro pessoal Calma aí Foi, acho que é a melhor noite Das nossas vidas, né? Calma aí Que eu tô meio enfermidade A mamãe tá aqui gravando Vocês viram só a mamãe gravando Mas a mamãe também ficou um tempão Ali com o papai Com a Duda e com a Clara A gente desligou um pouquinho a câmera A gente desligou Ficou conversando Já tá quase amanhecendo Nós oramos A gente agradeceu muito a Deus Olhamos as estrelas Coisa que a gente nunca fazia Em Curitiba, né? É Na verdade, em Curitiba É muito difícil ver estrela Porque o tempo é sempre fechado Esse dia é difícil É Mas então, gente É isso, né? E aqui todo dia tem estrela Tem Mas então Foi isso Deixa muito like, gente Compartilha o vídeo Se inscreve aqui no nosso canal E já deixa o seu Nos ajude Like Eita Essa foi Essa foi, né? Essa foi, né? Forte E agora Minha vez Like Então, já se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Porque a gente quer chegar logo a 7 milhões E como Oi 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 Essa vai ser Tchau Tchau Então Um beijo no seu coração Fique com Deus E tchau Não esquece do Like Não esquece do Vai Puta Você quase me chorou na área Deve ser Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Tchau